. . . . eu tenho eu tenho que comprar eu tenho que comprar eu tenho que comprar esse casa é sério essa bronca é ganhar eu tenho que comprar eu tenho que comprar eu tenho que comprar sua intenção é boa mas eu não mais sobra pra você esse casa merece eu tenho que comprar eu tenho que comprar todo dia se separa toda hora volta se saia amigo se saia esse caso é sério essa bronca é gaia se saia amigo se saia e 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